Esse é o DJ Abdo, só toca mandelão Bim, foque, rainha da putera e tu vai Abdo Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Abdo Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mimimi, pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mimimi, pode começar a botar Pula no trampolim, caiu de boca na toca Pula no trampolim, caiu de boca na toca A vida do Didi pode começar a botar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Esse é o DJ Habitat, só toca Mandelão B, Fo, que rainha da putaritubai A vida do Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar A vida do Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mim, mim pode começar a botar Bota, 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 bota Não fica de mim, mim pode começar a botar Bota, 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 bota Caio de boca na polca, pulando trampolim Caio de boca na polca, na polca A vida do Didi pode começar a botar Botar, 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 botar A vida do Didi pode começar a botar Botar, 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 botar Aia, dá a putade do hajú Abidu Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Abidu Didi, tu sabe que eu quero dar Não fica de mimimi, pode começar a botar Pode começar a botar, pode começar a botar